O que é o seu Wallace? Boa tarde, meu amigo Joca. Fala bem alto aí pro pessoal te ouvir. Quantos anos, Wallace? Tô com 59. 5, 9, tá muito bem, hein, rapaz? 59. Aprendeu com quantos anos? Olha, eu aprendi a jogar xadrez. Eu já era velho, já tinha mais de 25 anos. Já tinha mais de 25 anos. E aprendeu com um amigo, como é que foi? Nunca ninguém chegou pra mim e me ensinou nada. Nada? Ao contrário, o nego me dava. Ao contrário, escuta essa. As pessoas chegavam pra mim, jogavam contra mim e me davam fazer aquela tal de Arca de Noé. Sei. E ficavam debochando de mim porque eu não conhecia. Não conhecia. Aí um dia eu comprei um livro do Edel Becker. Ah, Armadilhas. Descobri. Sei, sei, sei. E era, nunca ninguém me ensinou nada. Tá joia. Como é que você tá nesse torneio aqui? Tá dentro da sua expectativa? Não, não tá não. Não? Eu não tô muito bem não, mas... Mas jogou uma boa partida com o Teixeira. As partidas foram boas. Então, jogou uma boa partida com o Teixeira. Chegou no final. Muito boa, muito boa. Tá certo. Pretende jogar vários torneios esse ano? Tá se aposentando? Que? Nada disso. Nada disso? Eu vou morrer jogando xadrez. Isso. Não, eu digo aposentar. Não, eu quis dizer aposentar profissionalmente. E aí você vai ter mais tempo pro xadrez. Isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Entendeu? Com certeza. Com certeza. Quando eu me aposentar, vou viajar, jogar. Vou melhorar. Vai acompanhar o Joca. Isso, vamos acompanhar o Joca pra jogar os torneios. Você é um xadrista itinerante. Isso. Um cigano dos trebelhos. Tá bom. Foi um prazer, meu amigo Wallace. Muito sucesso pra você. E espero que você jogue muitos torneios comigo. Tá combinado? Não esqueça que um detalhe, viu? Qual que é o detalhe? Eu sou campeão de veterano. Opa! Meu estador de veterano. Tá certo. Um abraço, Wallace. Obrigado.